Música Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton e você vem comigo neste passeio aqui, pelas ruas, estradas e avenidas da Grande BH Hoje eu estou de carro aqui na BR381, região de Betim, está chovendo e o trânsito está complicado, hein? Está complicado, eu estou vendo que tem coisa ali na frente, e como tem? Crazy People, você tem preguiça de digitar? Aprenda como usar a função digitado do WhatsApp O recurso usa o microfone do celular para captar a voz e transforma em uma mensagem de texto E funciona tanto em celulares Android quanto em iPhone Estou preocupado aqui, estou falando, mas tem que ficar de olho aqui nesse trânsito Parece que tem confusão lá embaixo, tem confusão Mas vamos ver aqui, enviar uma mensagem pelo WhatsApp é simples e fácil Mas digitar um texto pode ser ainda mais prático Aprenda como acionar o recurso em celulares Android ou em sistemas iOS ou iOS Para colocar em prática a funcionalidade é preciso entrar no aplicativo do WhatsApp E abra o teclado como se fosse digitar uma mensagem Logo abaixo do botão de enviar está o ícone do microfone Segure o botão do microfone para acionar e comece a falar a mensagem em voz alta A conversão do áudio em texto será feita automaticamente Trânsito ruim rapaz, você dobrou aqui, vamos todos devagar, cuidado Numa dessas sempre tem umas batidinhas na traseira Ah, que saudade, olha, de estar de moto, né? Olha como tem água aqui Puxa vida Opa, diminuindo aqui É, tem até um resgate ali, olha, na frente do caminhão, tá vendo? Não dá para eu virar a câmera aqui, não Não vou nem mexer, né? Porque, né? Tem um resgate ali Galera sinalizando É uma batidinha de leve, espero que não tenha sido nada de grave Vamos acelerar e vamos que vamos aqui, mas Mas, tem coisa ali na frente ainda, hein? Ok, tem coisa por ali Deixa eu ficar de antena ligada e diminuir aqui, ó Parece que aquele caminhão estava envolvido no acidente também, né? Pois é, pessoal E eu falei o quê? Ah, tá, tá, eu estava falando sobre editar o texto, né? Pois é E a conversão do áudio, gente Vai ser feita automaticamente enquanto Enquanto você fala, tá? Pelo microfone do seu celular Depois de editar a mensagem, é só clicar na seta de enviar a mensagem Outra maneira possível é fazer o ditado em outros idiomas Para isso, acesse as configurações do teclado Tocando no globo ao lado da barra de espaço Em seguida, você escolhe o idioma que você quiser E faça o passo a passo para iniciar um ditado Na língua selecionada, pessoal Eu uso muito isso, sabe? Mas pelo menos no Android Pelo menos no meu celular LG Ele dita direitinho Mas não coloca pontuação, né? Vírgula, essas coisas da vida não, tá? Interrogação Eu já até tentei falar interrogação Aí apareceu escrito interrogação, né? Não, então assim Mas parece que no iPhone Você fala vírgula, ele coloca vírgula Ponto, ele ponto Interrogação, interrogação, né? No meu celular não dá Eu já vi outros que funcionam assim, tá? Então é isso aí, pessoal Num dia de chuva Não muito tranquila a estrada E se você tem preguiça de digitar É só tentar isso aí Dar certinho, tá? Tem gente que digita devagar Não tem paciência O dedo vai embolando ali E saem outras letras Então é Vamos usar esse recurso aí, ok? Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo, se possível Eu sou Geraldo Atherton Aeromotocar E você esteve comigo neste passeio Fui!